Olá Zeneto, boa tarde pra todo mundo. Hoje vamos falar um pouquinho de saúde. Na semana passada, a atriz Letícia Sabatella, que já protagonizou dezenas de novelas na TV Globo, filmes, peças de teatro, enfim, ela surpreendeu nas redes sociais ao revelar que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, o TEA, nível 1. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Letícia disse que a sensação de receber o diagnóstico foi libertadora, porque a ajudou a compreender muitas das características comportamentais e físicas que ela tem desde a infância, como, por exemplo, a hipersensibilidade sensorial. Ela revelou, inclusive, que no caso dos sons, da sensibilidade aos sons, da hipersensibilidade aos sons, ela até passa mal algumas vezes, tamanha é a hipersensibilidade sensorial dela. A atriz também lembrou das dificuldades que ela teve para se enturmar na época da escola, na época da infância, e de como ela ainda se sente incompreendida às vezes. Sem saber, a Letícia se autoprotegeu desde pequena. As aulas diárias de balé, as idas a concertos e cinemas, os livros, teatro, enfim, tudo isso acabou ajudando a atriz a lidar com as dificuldades que iam surgindo. O que chamou a atenção, no caso da Letícia Sabatella, é que ela tem 52 anos de idade, e só agora foi diagnosticada. É um caso, portanto, de diagnóstico tardio do Té, o transtorno do espectro autista. Para a gente entender um pouquinho sobre esse transtorno, sobre os sintomas em crianças e adultos, como se dá o acompanhamento, entre outras dúvidas básicas, eu vou bater um papo agora com a Ruama Maciel. Ela é psicóloga formada pelo Centro Universitário Santa Maria, especialista em saúde mental, e pós-graduanda em análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista. A Ruama tem cursos em análise do comportamento aplicada, é acompanhante terapêutica, e atende crianças e adolescentes na Clínica Metamorfose, aqui na cidade de Cajazeiras. Ou seja, ela tem experiência com diagnóstico e tratamento, e conhece os tabus que precisam ser quebrados, para que a população também colabore com os cuidados, e combata o preconceito, em função da falta de informação. Ruama, seja bem-vinda ao Olho Vivo. Primeiro, antes da gente falar especificamente sobre diagnóstico em adultos, como foi o caso da atriz Letícia Sabatella, eu gostaria que você explicasse para a gente, em linhas gerais, o que é o transtorno do espectro autista. Boa tarde, Jocivan. Boa tarde a todos do programa Olho Vivo. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele está cada vez mais presente na nossa sociedade. Hoje em dia tem sido muito mais falado, né, sobre o que é o TEA, sobre o que é a ABBA, sobre o que é a intervenção precoce no autismo, né, e a identificação dos sinais do TEA, ele deve ser feita por um especialista, através de uma observação comportamental. Hoje o autismo, ele tem como base, né, o manual de diagnóstico dos transtornos mentais, que é o DSM-5, e nele nós temos dois critérios para se caracterizar o espectro. O primeiro são os déficits, né, na comunicação social e na interação social. O segundo critério, né, ele vem apresentar padrões restritos, repetitivos, estereotipados de comportamentos. São os dois pilares que se sustentam no diagnóstico de autismo. Mas isso é muito amplo, porque cada autista, ele apresenta uma série de características que os tornam únicos, né, dentro desse espectro. Por isso deve-se evitar a generalização dos sintomas. É difícil para os pais, irmãos, amigos, pessoas próximas, enfim, perceber sinais do TEA em crianças, ou isso depende do grau do espectro? Depende, né, depende muito. Por isso que é sempre bom ficar de olho nos sinais do autismo. Pois quanto mais cedo se iniciar uma intervenção, né, mais chances essa criança tende a aumentar a autonomia. Hoje em dia nós temos uma prevalência menor para meninas, mas muito se discute se isso é uma questão de gênero ou de um subdiagnóstico, né, então isso é uma questão muito importante também para trazer, visto que hoje as pesquisas, elas demonstram que não é que tenha uma prevalência maior no menino, mas sim que o diagnóstico na mulher, ele é mais difícil de ser realizado. Porque se percebe que a menina, a mulher, ela tem mais facilidade para imitar o processo de interação social. Então ela aprende por imitação, né, ela consegue uma interação minimamente para que não seja perceptível suas dificuldades específicas na questão da interação social, através da imitação. Mas aí por trás ela tem um repertório restrito, ela tem uma hipersensibilidade, e isso é muito importante de se observar, né, e de se falar também. Que meninas com autismo muitas vezes têm esse diagnóstico mais difícil, principalmente se estamos lidando, né, com diagnósticos leves, como é o caso da atriz, né, Letícia Sabatella. Cabe ressaltar que as características do Té, elas não são iguais para todos, porém as mais comuns, né, é interessante a gente ficar alerta, como a dificuldade em manter um contato visual, o pouco interesse por coisas que outras crianças ou outras pessoas propõem, né, no geral uma pessoa autista, ela só se atenta a algo do seu próprio interesse. Tem a questão da sensibilidade a barulhos, a texturas diferentes, dificuldade em manter interações sociais. A criança, ela possui muita dificuldade em fazer trocas durante a brincadeira. Tem dificuldade em compreender expressões faciais, como tristeza, felicidade. Tem os comportamentos estereotipados, onde eles ficam em objetos específicos, desenvolvem comportamentos repetitivos, ou até mesmo fala repetitiva, como é o caso da Ecolalia. Um repertório restrito por brincadeiras, por objetos. Por conta destes sinais, né, os indivíduos com o Té, eles têm muita dificuldade na interação com outras pessoas. E isso pode acabar causando muito sofrimento para eles. Por isso que é fundamental que a gente saiba como lidar com essas características, né, atípicas, para que esses autistas, eles possam se desenvolver de forma plena, com saúde e com realização pessoal. Depois que uma pessoa é diagnosticada com o Té, o acompanhamento de um especialista passa a ser contínuo para a vida toda, ou isso também é um fator que depende do grau? Então, é um nível de gravidade, né, determinado, segundo a necessidade de suporte que a pessoa com o Té, ela precisa. Nós temos ali complexidade, né, o nível de comprometimento em que eu posso ter uma pessoa com autismo leve, um autismo moderado e um autismo grave. A diferenciação, ela vai ser dada pelo nível de suporte necessário que esse indivíduo vai precisar. Não existe cura para o Té, né, a gente sabe que não existe, mas existem terapias adequadas para que, desta forma, esse indivíduo, ele possa ter um desenvolvimento saudável e minimizar traços ao longo do seu desenvolvimento. Quanto mais cedo a criança com o Té, ela obtiver esse diagnóstico, melhor para que ela tenha mais chance de ter um desenvolvimento saudável, né, com traços minimizados. E aí, para ocorrer esse desenvolvimento saudável, deve haver esse acompanhamento com profissionais especializados, porque é importante sempre frisar que cada autista, ele apresenta um nível de desenvolvimento diferente. Nenhum é igual a outro, né, tanto é que a gente tem que ressaltar que o diagnóstico do Té nele é definido em três níveis de suporte, como eu já mencionei, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Por isso que tudo isso existe a importância de uma avaliação e de um acompanhamento adequado. A Letícia Sabatella falou da dificuldade que ela tinha de se socializar quando era criança. Ruama, existe um grau muito alto de Té que pode tornar a socialização inviável? Eu não diria inviável, né, já que é de conhecimento e algumas características do autismo, eles podem dificultar a interação social de crianças com o Té. Dentro dessas características, nós temos os problemas sensoriais, o atraso de linguagem, a dificuldade na comunicação. Só que, entretanto, esses fatores, eles não são limitantes para essas crianças poderem explorar a socialização. Então, é por essa razão que ter uma intervenção precoce, ela se faz tão importante. Porque, é como eu disse, eu não diria que é inviável essa socialização, mas ela se torna um pouco difícil. O nível 3, o autismo severo, ele se caracteriza pelos prejuízos no neurodesenvolvimento, eles serem mais elevados. E aí, nesse contexto, os problemas estão presentes de forma muito elevada, né, desde a socialização até o funcionamento geral, do corpo, da mente. E, por esse motivo, a independência da criança com autismo, ela é mais difícil de ser conquistada no grau 3, né, porque essa criança, ela precisa de uma necessidade, de um apoio muito substancial, devido aos déficits severos que ela tem na comunicação verbal e não verbal, né, na iniciação da interação social, na inflexibilidade do comportamento, por ter um comportamento muito rígido. A atriz Letícia Sabatella tem 52 anos. Ela é um caso de diagnóstico tardio. E eu imagino que existam muitos desses casos no mundo. O diagnóstico e tratamento em adultos é diferente ou os procedimentos são os mesmos a depender do grau do transtorno? De fato, o número de diagnósticos de autismo, ele vem crescendo nos últimos anos. E isso não necessariamente significa que o transtorno é mais comum agora, e sim que o conhecimento sobre o espectro é maior. Diante desse movimento, possamos pensar quantas Letícia Sabatella, quantas pessoas adultas autistas não sabem que tem autismo e, consequentemente, vivem sem tratamento. Por isso, falar sobre esse transtorno é tão importante, principalmente para expandir as informações para além do diagnóstico infantil. Apesar dos sintomas do Té variarem de caso para caso, no geral, eles são marcados por dificuldades sociais e de comunicação, né, de interação social, além de comportamentos repetitivos. Então, nos adultos que não foram diagnosticados na infância, os sintomas mais prováveis tendem a ser os de menor gravidade, justamente por não haver deficiências mentais, intelectuais, o diagnóstico é tão difícil, né, e os principais sintomas de autismo em adulto, eles acabam sendo a interação social, né, a socialização, a dificuldade para demonstrar, para receber afeto, o incômodo com a proximidade de outras pessoas, o problema para compreender coisas abstratas, um olhar objetivo. A pessoa, ela parece ingênua, ela parece não ver malícia, ela tem dificuldade para entender sinais, como olhares, gestos, né, tem a questão da sensibilidade, o incômodo intenso com barulhos, com ambientes ajustados, né, outras alterações sensoriais. E aí, né, o diagnóstico em si, ele é realizado por meio de diversas avaliações, né, por um time de profissionais, psicólogos, neurologistas, neuropediatras, psiquiatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né, todos esses profissionais. Então, assim, tanto o tratamento para crianças como para adultos, ele exige esse olhar individualizado, que requer dessa equipe multidisciplinar, né, todas as recomendações, elas levam em consideração o quadro do paciente, para poder montar um plano de intervenção de acordo com as necessidades dele. Então, assim, no caso dos adultos, como os quadros costumam ser mais leves e sem prejuízo para o desenvolvimento cognitivo, as estratégias aplicadas aos quadros graves, né, como fisioterapia e fonoaudologia, nem sempre são tão necessárias, né. O mais comum é que pessoas de idade avançada sejam orientadas a realizar intervenções como psicoterapia aplicada para o autismo, né, a questão da terapia ABBA, né, que é a análise do comportamento aplicada, onde utiliza técnicas de ensino baseadas em evidências para reduzir comportamentos prejudiciais ou que venham prejudicar a aprendizagem. E, ao mesmo tempo, né, acaba que aumentando comportamentos adequados. Outra abordagem muito aplicada para casos de autismo, principalmente em adultos, é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, em que o psicólogo, ele identifica comportamentos e pensamentos que geram desconforto e que precisam ser trabalhados. Então, ao acompanhar a rotina do indivíduo com TEA, são ensinadas técnicas de autorregulação, de autocontrole, além daquelas voltadas para o aprimoramento das habilidades sociais. O foco da TCC, ela é a reestruturação mental do paciente, o que é feito a partir da contestação das distorções cognitivas, das crenças irracionais, dos padrões de pensamento. Então, assim, ajuda quem tem autismo a reconhecer suas emoções, a desenvolver habilidades, convívio social. Especialistas dizem que o grande risco do diagnóstico tardio é o de que os sinais não tratados se transformem em comorbidades, como, por exemplo, depressão e ansiedade. Como é que vocês, psicólogos e psicólogas, lidam com esses riscos no tratamento? O tratamento da ansiedade feito apenas com medicamentos nem sempre totalmente eficaz, e frequentemente é necessário o acompanhamento psicotrápico. E quando essa ansiedade já está associada à comorbidade do TEA, a psicoterapia tem um papel ainda mais importante no tratamento. No que tange a psicoterapia, existem alguns pontos importantes a serem trabalhados, como aprender a diferenciar a ansiedade natural da ansiedade patológica, identificar e modificar os pensamentos ansiosos. Apesar de não ser comumente associado ao autismo, a ansiedade e a depressão em pessoas no espectro autista é uma realidade que nós não podemos ignorar. E aí, se vocês conhecem alguém no espectro, ou que já foi diagnosticado e sentem que essa pessoa está apresentando também sintomas ansiosos, não hesitem em contatar um profissional da saúde mental, não hesitem em ajudar essa pessoa com o TEA a trabalhar essas comorbidades. Ruama, eu quero te agradecer pela disponibilidade que você teve de falar um pouco com a gente sobre um assunto tão importante, e você pode dizer onde as pessoas podem te encontrar para fazer acompanhamento de questões relacionadas à saúde mental. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante como é o transtorno do espectro autista. Atualmente, eu atendo na Clínica Metamorfose, ali na rua Doutor Apriju de Sá, número 244, no centro da cidade de Cajazeiras, ali próximo à Praça de Zerinho, como ela é conhecida. Tá aí, gente, esse foi um bate-papo até especial com a psicóloga Ruama, até mais demorado, a gente se estendeu um pouco mais, porque de fato é um assunto muito importante o transtorno do espectro autista, é muito importante que a gente fale cada vez mais sobre isso. A gente volta amanhã com mais informações, com mais assuntos importantes no programa Olho Vivo. Um abraço a todos, até amanhã.